Vamos ao vivo pela sua televisão, nos canais 60.2 UHF 24 da NET, também pela Rádio Tec. Acessa aí o site tvtecjundiaí.com.br para sintonizar. E você fica sabendo agora o que é destaque nessa edição de sexta-feira. Vamos ver. Afinal, será que as pessoas sabem o que é o plano diretor? Tá tudo bem não saber. A gente te explica nessa edição o que é esse documento e como uma alteração nele que está sendo discutida pode mudar o rumo de Jundiaí. Primeiro uma hora menos e agora uma hora mais. Como é que o nosso corpo reage a essas mudanças e como não chegar no trabalho bugado na próxima segunda-feira? A programação cultural do final de semana, nos palcos do Politeama, que recebem a estreia da Companhia de Teatro de Jundiaí, as festas de paróquia regadas à comida gostosa. E ainda, conheça a história do Gardenal e de seus irmãos felinos, todos resgatados da rua e com uma história diferente para contar. Você confere agora no Jornal TV Tech. Essa edição começa com uma reportagem que vai tirar com certeza muitas das suas dúvidas sobre a cidade em que a gente vive. Jundiaí tem a riqueza da Serra do Japi com suas riquezas naturais e, ao mesmo tempo, tem uma expansão urbana desenfreada, que realmente tem que acontecer. Mas como encontrar esse equilíbrio? Isso se chama Plano Diretor e é ele que você vai conhecer agora nessa reportagem. Vamos ver. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da gestão de planejamento urbano e meio ambiente, realiza uma série de audiências públicas para colocar em discussão o processo de revisão do Plano Diretor. A primeira será sábado, no Traviu. Para tirar dúvidas sobre o plano, nossa reportagem ouviu o gestor de planejamento urbano e meio ambiente e, para ele, preparamos algumas perguntas. O que é o Plano Diretor? É uma lei que traz um conjunto de diretrizes para orientar as ações de todos os agentes que interferem no território do município. Quando a gente diz todos os agentes, nós estamos nos referindo a todo indivíduo, a toda pessoa, a toda empresa, ONG, enfim, a toda organização e, inclusive, ao setor público. Todos os agentes que interferem com o território do município devem ter as suas ações orientadas pelas diretrizes que são definidas no Plano Diretor. Por que está sendo feita a revisão do Plano Diretor? A lei que foi aprovada em 2016, a Lei 8683 de 2016, foi extremamente restritiva para atividades de pequenos comércios, de pequenos estabelecimentos de comércio e serviços em quase toda a cidade. E aí começou a haver, então, uma pressão muito grande de pessoas que não conseguem licença para instalar uma pequena empresa, a instalar o seu pequeno negócio. Esses estabelecimentos fazem a vida da cidade. Um dos objetivos do Plano Diretor, um dos princípios dele, que é da lei atual e está sendo mantido, é que os bairros têm uma espécie de centralidade, de uso misto, com todos os tipos de serviço e de comércio, justamente para evitar com que as pessoas tenham que se deslocar. E, ao reduzir os deslocamentos, nós estamos melhorando as condições de mobilidade. No entanto, se tudo é proibido, não é possível criar essas centralidades nos bairros. Qual a diferença entre as audiências públicas e as reuniões antes realizadas? Todas essas reuniões tinham o objetivo de identificar o que precisava ser corrigido e de desenvolver propostas para a correção. Uma vez elaborada a proposta, que ainda não é definitiva, mas agora nós temos uma proposta, nós vamos para a audiência pública. A diferença é que a audiência pública parte de uma proposta. Como serão as audiências públicas? Nós esperamos reuniões com duração aproximada de três horas, das quais nós vamos despender cerca de 45 minutos a uma hora para apresentar a proposta e apresentar algumas sugestões que já surgiram em cima da proposta. E o restante do tempo, cerca de duas horas, nós imaginamos, é o tempo para a manifestação do público interessado. Qualquer pessoa pode participar? Toda a população está convidada a participar da audiência pública. Nós estamos convidando, tentando demonstrar a importância dessas audiências públicas e as pessoas devem participar em virtude dessa importância, da importância que o tema tem. E não só na audiência pública. O nosso site já está aberto, o site aberto para obtenção de sugestões ou críticas à nossa proposta de revisão. Na Câmara Municipal, os vereadores já estão participando das discussões envolvendo o plano diretor e deverão estar presentes em diferentes audiências públicas. As pessoas podem participar, estarem presentes e manifestar e reivindicar o seu desejo de mudança, a sua dificuldade para que o gestor possa reivindicar e fazer as mudanças necessárias. Então, a importância é que é um plano que vem mexendo com a cidade toda. Então, não é uma mudança pontual. Então, é uma revisão que vai impactar na vida das pessoas como um todo. O vereador Cristiano Lopes é presidente da comissão do plano diretor e fala da importância das audiências públicas. Nós abrimos para que a população pudesse participar das reuniões. Então, esse é um momento de muita transparência para que as pessoas entendam bem. O plano diretor é muito técnico, né? Então, é importante o envolvimento. A prefeitura agora indo para os bairros também dá uma outra transparência e traz a população para a discussão do plano diretor. Porque a Câmara Municipal, ela recebe muitas demandas das pessoas. E, às vezes, demandas que agora é o momento de ser discutido com essa revisão do plano diretor. A primeira audiência pública ocorre neste sábado, às 9 horas da manhã, na rua Luiz Carbonari, número 100, no bairro Traviú. A relação com as datas e locais das próximas audiências pode ser consultada no site planodiretor.jundiaí.sp.gov.br Agora fica mais fácil entender o que é o plano diretor e como ele impacta diretamente na nossa cidade, né? Olha, gente, o carnaval já está quase aí, muita gente já de fantasia pronta, mas para que a festa seja bacana, existe todo um planejamento municipal antes, né? E é isso que o Rafael Amaral agora volta às telas do jornal para explicar para a gente exatamente esses bastidores aqui na cidade. Vamos ver. A prefeitura de Jundiaí fixou novas regras para o desfile dos blocos de carnaval em 2019. A partir de agora, são os blocos os responsáveis pela segurança. Além disso, o trajeto estipulado por esses blocos deverá ser aprovado previamente pela prefeitura e pela guarda municipal. E por isso, alguns desses blocos poderão sofrer mudanças em relação aos seus locais onde ocorrerão as festas. Vale lembrar que todo ano a prefeitura recebe reclamações relacionadas a barulho, a algazarra, também a sujeira nos bairros e essa reclamação chega pelos próprios moradores que vivem ali. Tudo isso, segundo a prefeitura, é para garantir mais segurança, tranquilidade e também a própria mobilidade das pessoas no interior do bairro. Para você saber todas as mudanças, entre no nosso site, o tvtechjundiaí.com.br. Rafael Amaral, para o Jornal TV Tech. Obrigada, Rafael, pelas informações. Lembrando para você aí de casa que os desfiles já começam na semana que vem e tudo foi feito para que eles tenham no máximo seis horas de duração, se encerrando às oito horas da noite. Então fica a dica aqui do nosso Jornal TV Tech para que cada um tenha o bom senso e realmente transforme nossa festa de Jundiaí, o Carnaval, em algo saudável e harmonioso. Vamos mudar de assunto agora, falar de libras, essa linguagem que tem sido cada vez mais difundida e agora chegou até a Câmara Municipal. Vamos dar uma olhada. Começou nesta semana o terceiro módulo do curso de libras para servidores da Câmara Municipal. A professora Poliana explica que os dois primeiros módulos foram um passo a passo de como se comunicar em libras e que agora o terceiro módulo será de aprofundamento. Ela lembra também a importância de praticar sempre. A diretora administrativa da Câmara conta que o curso tem duas metas principais. Uma é prestar o atendimento para o público surdo na casa, para que eles possam participar do processo legislativo, trazer suas demandas. E a outra é para a TV, para a gente também ter mais esse recurso de acessibilidade. Carlos é aluno do curso desde o primeiro módulo e encara o desafio com orgulho. Permite o acesso de uma população que hoje não vem na casa, não tem esse acesso. Então eu fico feliz se eu pudesse ser um instrumento para ajudar nesse processo de inclusão. Angélica também está no curso e conta como tem sido esse caminho de aprendizado. A gente tem muito medo do desconhecido, tem muito medo porque a gente fica com insegurança por não saber se comunicar e hoje em dia a gente fala muito de inclusão, muito de acessibilidade e o libras é uma quebra de barreira. E ela resume o sentimento de toda a turma quando o assunto é a inclusão. Porque se aqui a gente é a casa do povo, de toda a população da cidade, tem que estar pronto para atender todo mundo. E no próximo bloco é hora de falar de um assunto, na verdade uma coisa que mal começou e já está na hora de acabar, que é o horário de verão. Muita gente se pergunta, será que aquela uma hora que a gente perdeu e agora é uma hora que a gente vai ganhar, realmente impacta no nosso corpo? Eu te provo que sim, com uma especialista ao vivo aqui no estúdio. Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta ao vivo com o Jornal TV Tech para te dar uma notícia que você já está sabendo na verdade, mas para aprofundar um pouquinho melhor. Termina amanhã, horário brasileiro de verão, ou seja, aquele momento em que a gente vai ter de volta aquela horinha que a gente perdeu de sono no ano passado. A pergunta que fica é, será que o nosso corpo realmente sente isso? A gente perdeu e depois ganhou? Doutora Iraides, boa tarde para você. Como é que fica o nosso corpo? Fica doidinho com tudo isso, né? Boa tarde, Mariana. É, essas mudanças, né, elas acabam causando algumas alterações no nosso organismo. Então, para a gente compreender, né, que tipo de alteração ocorre, é interessante a gente entender um pouquinho como que o corpo funciona. Sim. Então, o nosso organismo, ele tem várias funções que são rítmicas. E muitas dessas funções, elas vão variar dentro de um período de 24 horas, né, que nós chamamos de ritmo circadianos, porque eles duram cerca de um dia. Então, um exemplo bem fácil da gente entender esse ritmo é o ritmo do ciclo sono-vigilo. Dormir e acordar, né, que se repete durante o dia. Mas como que o nosso organismo sabe que aquele é o momento de despertar, que é o momento de dormir, que é para você ter fome, que é necessário secretar algum hormônio, né? Então, existe dentro da nossa cabeça uma estrutura chamada núcleo supraquiasmático. É um nome meio difícil, mas ele é considerado o nosso relógio biológico. Então, essa estrutura, ela que vai orquestrar todos esses ritmos. E ela tem uma missão super importante, que é adequar as funções do nosso corpo para o período do dia que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, quando nós acordamos de manhã, o nosso relógio biológico, ele já vai disparar uma série de funções que vão nos permitir ter energia, ter disposição para que a gente possa enfrentar o nosso dia. E agora, no finalzinho da tarde, essas alterações, elas vão diminuindo e o nosso corpo vai sendo preparado para a noite. O que acontece com todas essas funções quando nós entramos no horário de verão e, por uma questão social, a gente tem que adiantar o relógio uma hora antes, né? O nosso organismo não sabe que o relógio social mudou. Então, ocorre uma dessincronização entre as nossas funções, ao que o corpo está adaptado a realizar, com um conflito, né? O corpo está acostumado a fazer com os nossos horários que nós passamos a realizar em função dessa mudança, dessa perca de uma hora em função dessa mudança aí do relógio. Certo. Pois é, e aí existe, a gente sempre fala daquela briguinha saudável entre as pessoas que amam e as pessoas que odeiam. E nossa reportagem, doutora, foi até as ruas para saber exatamente se as pessoas vão sentir falta desse horário de verão ou se ele não vai deixar saudades. Vamos ver. A partir do próximo domingo, à meia-noite, chega ao fim o horário de verão. É aquele momento que você retrocede o seu relógio, você atrasa o seu relógio uma hora. E a gente veio aqui, no centro de Jundiaí, perguntar para as pessoas se elas gostam ou se elas estão felizes que o horário de verão está terminando. Vamos ver? Olha, eu prefiro o horário de verão. Ah, eu não gosto muito do horário de verão, não. Eu prefiro com o horário de verão. Acho que com, acho que o dia parece que flui mais. Ah, eu prefiro sem o horário de verão, né, porque com o horário de verão eu acordo muito cedo e não adianta nada na minha vida, eu acho que atrapalha até. Com certeza sim, porque até para a criançada se adaptar a esse horário é super complicado. Oito horas da noite ainda está um pouco de dia, não é uma vantagem? Ah, eu não sei se é uma vantagem, não. O dia é mais longo, você consegue aproveitar melhor o dia, é bem melhor, eu gosto mais. Não vejo como uma vantagem. Eu acho que não facilita nada, né. Você acha que o seu dia rende mais com o horário de verão? Rende mais, com certeza. Quando muda o horário de verão, começa ou termina, o seu relógio biológico fica descontrolado ou você não tem problema com isso? Não, eu acompanho, né, o horário, né. Dificulta um pouco mais, tanto para acordar quanto para dormir, né. Totalmente, fica totalmente descontrolado, até leva um tempinho para readaptar. Para mim funciona a mesma coisa. Você está acostumado com o horário, acordar mais cedo praticamente, dormir um pouco mais tarde, então desregula bastante. Até acostumar mais de manhã, eu sinto muito de manhã daí, né. Mas é tranquilo, a gente vai acostumando, né. Quer dizer, se dependesse de você, então, seria o horário de verão o ano todo? O ano todo, eu prefiro. Sim, por mim tudo bem, por mim não vai mudar nada. Pois é, né, brincadeiras à parte, a gente sabe que algumas pessoas sentem mais do que as outras, né. Sentem aquela sonolência. Doutora, realmente sonolência é um dos sintomas mais comuns? O que a gente sente e como amenizar um pouquinho desses efeitos do horário de verão e do fim do horário de verão? Sim. Logo na segunda-feira, né, e nos próximos dias aí que sucedem a mudança, né, que ocorreu lá em novembro, a maior parte da população reporta alguns sintomas que são comuns. Então, o primeiro é a sonolência, porque nós somos obrigados a acordar uma hora mais cedo e nem sempre conseguimos dormir uma hora mais cedo. Não conseguimos, na verdade, a gente dorme uma hora mais tarde, né. Então, o que a maioria da população reporta? A sonolência, falta de atenção, diminuição da nossa capacidade cognitiva de dar respostas rápidas, irritabilidade, alteração de humor, são os sinais, né, mais frequentes presentes na população. O corpo, ele vai se ajustando, né, entre uma, duas semanas, o corpo, ele tende a se ajustar. Ah, tem esse prazo mínimo aí pra gente se adaptar. É, uma média e tem estudos na literatura mostrando que existe uma variabilidade entre as pessoas. Então, alguns organismos podem não se ajustar de forma tão adequada quanto outros. Certo. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que existem indivíduos que são matutinos, que são aqueles indivíduos que acordam muito cedo, são super dispostos de manhã, chegar lá no trabalho, feliz, cantando, né. Tem aqueles indivíduos que são indiferentes, que a maior parte da população faz parte desse perfil. É mesmo. Que acordar um pouquinho mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde não vai fazer tanta diferença. E tem os vespertinos, que são aqueles indivíduos que dormem muito tarde. E pra esses indivíduos, o ideal seria acordar mais tarde. Mas como por uma questão social a pessoa precisa acordar mais cedo, então esses indivíduos acabam dormindo menos. Pois é. Então, pros indivíduos que são vespertinos, eles sentem mais o impacto dessas mudanças fisiológicas do que os outros grupos. Não são mais susceptíveis a essas mudanças. Além da paciência de esperar essa média de tempo de uma, duas semanas, existe alguma coisinha que a gente possa fazer no dia a dia? De repente, antecipar, realmente se organizar pra deitar naquele horário? Existe alguma forma da gente amenizar esses efeitos e não ficar na segunda-feira tão bêbado de sono aqui no trabalho? Então, Mariana, esse relógio biológico, ele vai ter que ser ajustado. E ele é ajustado pelo ambiente, né. Então, a melhor forma de fazer esse ajuste pra que haja essa sincronia entre as funções do nosso corpo e o ritmo social é manter uma rotina. Então, é muito importante que o indivíduo durma sempre, procure dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, fazer as refeições no mesmo horário, porque a manutenção da rotina vai ajudar o nosso relógio biológico a fazer todos esses ajustes. Então, em relação ao sono, e isso é uma coisa muito comum de se acontecer hoje, né, a gente chega em casa à noite e às vezes a gente vai pro notebook trabalhar, pro computador, pro dispositivo, né. Então, quanto mais a gente se expõe à luz à noite, mais a gente atrasa esse período de sono. Pois é. Então, uma boa dica seria que nós, né, pudéssemos cuidar mais do nosso sono, né. Então, quando chegar em casa à noite, se desconectando, pra que o sono possa chegar antes e a gente possa ter um período de sono adequado pro organismo. Pois é, porque o nosso corpo sabe que é hora de dormir, a gente está cansado, mas o cérebro continua em trabalho, né. Então, a gente deita ali com o celular na cara e, de repente, quer que o cérebro durma. Ele vai, porque ele continua trabalhando, né, doutora? Quanto mais luz, né, nós estivermos enviando pro nosso cérebro, lá pro nosso núcleo supraquiasmático, menos possibilidade de entrar no sono nós vamos ter. O organismo precisa dessa escuridão pra começar a liberar substâncias químicas que vão nos induzir ao sono. Se a gente fica exposto à luz, nós podemos, inclusive, perder o sono e continuar ali no celular, enfim, e dormir menos. E dormir menos tem um impacto bastante ruim pra nossa saúde como um todo. Pois é, a gente trabalha tanto, né, ficar com sono e sentir esse prejuízo não é legal, né. O legal é a gente ter uma rotina pra ter uma vida mais saudável, né, doutora? Exatamente. Então tá aí, quer dizer que segunda-feira, se você se sentir sonolento, tem explicação científica. Não precisa botar a culpa no despertador que não tocou. A gente tá aqui falando que realmente isso é comprovado, né, doutora? Realmente algumas pessoas sentem mais. E eu agradeço a sua participação, que na segunda-feira a gente consiga trabalhar um pouquinho sem jet lag, né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço que todos tenhamos aí uma semana tranquila com essa horinha a mais de sono, né? Isso mesmo, essa é a boa notícia. Você vai ter uma horinha a mais de sono no fim de semana. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A seguir, no próximo bloco, tem a previsão do tempo pra esse fim de semana, agenda cultural do fim de semana e ainda uma reportagem muito bacana que a gente preparou em homenagem ao Dia Mundial do Gato, que é nesse domingo. Até lá. Estamos ao vivo de volta com o Jornal TV Tech. Sexta-feira é dia que muita gente já tá aí planejando o final de semana. Que tal a gente aproveitar esse tempo um pouco mais fechado, mais cinzento, mais fresquinho pra curtir uma cultura no Teatro Politeama, hein? Vamos ver as notícias da Luciana Coutinho. Na sala dos relógios, no Complexo Fepasa, acontecem os ensaios da Companhia de Teatro de Jundiaí. Com figurino colorido e muita música, O grupo se prepara para a estreia do espetáculo Ninho, dirigido por GPTAM para o público a partir dos seis anos de idade. É uma fábula, né? Então, são bichos que vão contar essa história. Então, é um beija-flor criança que chega numa cidade inóspita, ou seja, uma cidade cinza, barulhenta, sem verde, sem vida, né? Muito truculenta, onde ela pousa num ninho. E esse ninho, teoricamente, são ninhos de urubus. Mas, na verdade, ali dentro, essa beija-flor sabe que existem passarinhos disfarçados de urubus. O espetáculo será apresentado às seis horas da tarde, deste domingo, dia 17 de fevereiro. E os ingressos podem ser retirados de graça a partir das duas horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, na bilheteria do Teatro Politeama. A Companhia de Teatro de Jundiaí é um corpo artístico do Teatro Politeama. O espetáculo Ninho tem oito atores no elenco. A gente está, desde novembro, ensaiando. Foi bem puxado, assim, em janeiro, todos os dias ensaiamos, basicamente. E é uma fábula musical, então a gente foi bem desafiador para os atores, para a gente tocar bastante coisa, cantar bastante, ter um coro forte também. A gente fez uma oficina, que chamava Oficininho, e o encontro com as crianças foi muito legal, foi bem especial, eu achei. E aí eu acho que encontrar eles dessa outra forma, que é no palco, quando você encontra a plateia, é uma forma muito rica, tanto para o ator, para entender o que está acontecendo, o que ele está fazendo, tanto para as crianças também, para elas se divertirem, para elas verem um espetáculo diferente também, eu acho que vai ser bem diferente. A atriz Camila Brandão é jundiaiense e não vê a hora de estrear no palco do Politeama como integrante da companhia de teatro. Eu me formei aqui em Jundiaí, e agora eu estou voltando para cá, profissionalmente não tinha trabalhado aqui ainda, entrei logo para a companhia, que é tipo um patrimônio da cidade, são pouquíssimas cidades que têm esse tipo de coisa, e é a minha cidade, então é bem interessante estar representando isso. E a gente está trabalhando muito, está sendo muito gostoso, e é bom, né, porque são amigos e família, e pessoas que eu conheço há muito tempo que vão poder assistir, porque normalmente eu trabalho fora, e falam, ai, quando é que eu vou te ver? Aí de repente agora todo mundo vai me ver, todo mundo assim, uhul, agora finalmente! Que legal ver essa animação, né, dos atores, muito bacana, a gente vai estar aqui torcendo para eles ali no palco. Olha, ainda dentro da programação cultural, tem outra dica, dessa vez, para os que gostam de uma boa comida, gostosa, gordinha, aquela polenta, aquele frango frito, aquela costela, hum, deu água na boca, hein? Está tendo também nesse fim de semana, vamos ver. Na paróquia Senhor Bom Jesus, os preparativos estão a todo vapor para a abertura da Festa da Uva do Caxambu, que está na edição de número 86. Eu venho fazer a polenta, mexer a polenta, tirar das formas, ontar as formas à noite, e de manhã a gente vem cortar todas elas, pôr na caixa, e os homens põem na câmera para nós. E é muito trabalhoso mesmo? É, bastante. Mas gostoso também? É muito gostoso de participar, que eu largo minha casa, os meus lazeres, para vir aqui trabalhar para a nossa comunidade. O evento começa neste sábado e prossegue até o fim de semana do dia 3 de março, aos sábados, das 19h às 23h e domingos, das 11h às 15h. Nós estamos empenhados já desde o início da semana, produzindo já os alimentos que serão preparados na hora da festa, com aproximadamente 300 voluntários trabalhando aqui na nossa festa, com uma expectativa muito boa para este ano, mais do que do ano passado, inclusive. E com relação ao público esperado? Nós esperamos de 3 a 5 mil pessoas por final de semana. Já a festa de São João Bosco termina neste fim de semana na paróquia que tem o nome do padroeiro no bairro Eloy Chaves. A 19ª festa acontece no sábado, das 18h às 22h e domingo, das 11h às 15h, com frango frito e muito mais. Tem polenta, tem risoto, tem rondele, tem batatas, tem churrasco, tem pernil, então tem tudo. Como é para você trabalhar como voluntária aqui? É um jeito de você agradecer a Deus por você estar com saúde, viva, né? Então é isso aí, a gente faz isso com prazer. E a gente tem o prazer de comer, né? Que é uma sacanagem aqui do estúdio. Essa água na boca que dá, vendo aquela moçada cortando a polenta, que delícia, né? Tá vendo? Tanto as festas de paróquias, quanto essa programação no Politeama, são programas que independem do tempo, que esse fim de semana vai estar um pouquinho instável. Vamos ver na previsão. O tempo voltou a ficar instável durante esta sexta-feira e todo o estado de São Paulo já começa a sentir a influência de um grande e forte sistema de baixa pressão atmosférica. Ele avança do sul do Brasil e se organiza desde a superfície até os níveis mais elevados. Esta situação é propícia para a ocorrência de chuva forte, volumosa e que se prolonga por horas. Em Jundiaí, o final de semana deve seguir assim, principalmente no sábado. A mínima é de apenas 16 graus. Campinas registra a máxima de 28 e as chances de chuva não são tão intensas. Deve haver algumas aberturas de sol entre muitas nuvens durante o dia. Na capital paulista, a máxima chega aos 27 e pode garoar ao longo do dia. Está vendo só, gente, o que fazer no final de semana em que a previsão é de chuva, de tempo fresquinho e com uma hora a mais de sono? Passear e dormir também, né? E, ó, por falar em final de semana, domingo agora é dia mundial do gato. Pode ser um dia qualquer, afinal, quem tem gato em casa sabe que todo dia é dia de cuidar, de abraçar, de beijar o bichinho. Mas a TVT é que foi atrás de ouvir a história de uma mulher que tem alguns gatos em casa com uma história bem peculiar. Um dos gatos se chama Gardenal. Vamos ver o VT. Nessa casa, cada gato tem um estilo diferente. Há, por exemplo, o Milky, que adora um carinho e brincadeira. Também o Sebastião, mais jovem e último a chegar ao local. A Anastácia é mais sistemática e não se mistura muito. E tem também o Gardenal. Mas, bom, sobre o Gardenal a gente fala mais daqui a pouco. E a dona de todas essas belezinhas aí é a Isabel. Sente quando a gente está triste, quando está preocupado. É igual como uma criança. Se a gente está agitado, eles são agitados. Se a gente é calmo, também eles são calmos. Então, também tem essa troca. Essa troca, eu falo, que são seres, são seres iluminados. Se eu pudesse, eu resgataria muitos. No próximo dia 17, é dia do gato. Com seus seis bichinhos, todos adotados, a Isabel tem uma história pessoal e de superação envolvendo seu marido. Ele perdeu a mãe e eu sempre quis ter gato aqui. Então, foi uma forma de eu tentar melhorar a depressão dele e funcionou. E funcionou. Aquela questão que a gente sempre fala de que o gato ajuda na depressão das pessoas. Isso é verdade. Isso é fato porque eu vi isso aqui em casa. Vi isso acontecendo. Então, hoje, meu marido, que não gostava, não era muito afeiçoado pelos gatos, hoje a paixão dele é pelos gatos. E com os gatos, todo carinho é pouco. O amor que eles dão, eles olham para a gente, ele tem uma gratidão, até pela forma como a gente... as histórias dele, né? Então, isso ajuda bastante nessa forma da pessoa melhorar, do carinho, porque é um amor verdadeiro. Durante a entrevista, olha só quem estava no fundo. Sim, ele, o gardenal. Eu, no começo, fiquei um pouco resistente. Então, às vezes, eu chamo ele de gado. O gato é especial, viu? Tem olhos cor de caramelo e merece destaque aqui na nossa matéria. Apesar da aparência quieta, segundo a Isabel, esse gato tem seus momentos de agito e, inclusive, gosta de andar de carro no colo da mãe para se distrair. Teve um dia que eu falei assim para o meu marido, vamos dar uma volta com ele de carro, porque ele está bem agitado. E nós fomos dar uma volta. Aqui pelo bairro mesmo, foi coisa rápida. Até para ele tirar um pouco do medo dele. E ele gostou. E ele gostou, ele chegou aqui, deitou e dormiu. Ele é muito amoroso. E ele conversa com a gente, ele quer a atenção da gente. Que gracinha, né? É impressionante como esses bichinhos nos fazem bem. Procurando informações para compor essa reportagem, a gente, inclusive, achou uma curiosidade sobre as formas dos gatos demonstrarem amor, que é diferente da forma como os cachorros demonstram amor. Se o gatinho está te seguindo, virou a barriga para cima para você coçar, significa que ele ama muito você e não há quem resista, né? E com esse amor todo, com essa energia positiva que só os bichinhos nos dão e que a gente também está aprendendo a ter, a gente encerra essa edição deixando você com a nossa programação, nossas redes sociais cheias de conteúdo. E eu volto a te ver na segunda-feira, no nosso mesmo encontro, horário de sempre, 5h30 da tarde, pelo Facebook, Rádio Tech e também os canais da nossa TV, 60.2 do HF e 24 da NET. Um excelente final de semana, com muita paz, muita luz para você e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.